A Cobra Pica Meu bem, se liga na manobra, só uma derrubura picada de cobra Quando a cobra que dá a picada é cobra criada É cobra criada, cobra criada, cobra criada É cobra criada, é cobra criada, é cobra criada, é cobra Meu bem, se liga na manobra, só existe uma grande cobra A vida dá e não cobra Meu bem, se liga na manobra, só existe uma grande cobra A vida dá e não cobra Meu bem, se liga na manobra, só existe uma grande cobra A vida dá e não cobra A vida dá e não cobra